Fala meu amigo, meu candidato, minha candidata que está estudando aí as mil maravilhas, rendendo muito né? Bom, a temática de hoje para você chegar a cada dia mais próximo da sua vaga, das suas conquistas é Globalização na prova do Enem. Preparado? Simbora! Bom, meu querido, pensa num tema que cai com grande frequência, com muita repetição, é o processo de globalização, também chamado de mundialização. Até alguns autores, e destacaria o famoso Milton Santos, costumam discutir isso. Globalização, essa integração global, ou quem sabe, melhor ainda, mundialização, Essa conexão do mundo econômico, do mundo das pessoas. Mas do que se trata o processo de globalização ou mundialização? É um fenômeno relativamente recente, a gente costuma colocar isso como start, por volta do século XIV, século XV, marcadamente no processo das grandes navegações europeias. Porque vamos concordar, né? Vamos entrar num consenso de que é difícil falar em globalização se o mundo até o século XIV, XV nem conhecia os outros continentes, além de Europa, Ásia, África. Quer dizer, globaliza-se o mundo que eu não conheço Américas, que eu não conheço Antártida, que eu não conheço Oceania, que é meio complicado. Então, a partir das grandes navegações europeias, eu vou ter uma integração, um conhecimento, não é? E por meio de uma evolução dos meios de comunicação, cada vez mais rápidos, e dos meios de transportes, essa interconexão das diversas partes do mundo gera o processo, gera o fenômeno conhecido por globalização. Bom, se essa primeira etapa da globalização se dá com as navegações, uma etapa ainda mais forte para se concretizar o processo, o fenômeno, seria durante a Guerra Fria, com a revolução técnico-científica e informacional e evolução, ainda mais, de meios de transportes extremamente rápidos e eficientes, com meios de comunicação via satélite, telefonia celular, internet. Essa segunda grande fase, ela gera a conexão do mundo, dando aquela impressão de que o mundo está cada vez menor. Por exemplo, você sabe que em algumas provas, ou textos, ou livros, você vai observar que é muito comum que apareçam as imagens num globo terrestre encolhendo. Ou seja, essa mundialização, dá a impressão de que a Europa é logo ali. Se a distância em tempo, o Brasil com a Europa lá no século XV e XVI era o quê? Seis meses, sete meses no lombo de uma caravela? Hoje, por meio de uma comunicação via internet, é uma fração de segundos. O mundo está encolhendo. Essa globalização, ela se dá no campo da economia, das finanças, dos investimentos, inclusive as doenças. As doenças se proliferam globalmente, mundialmente, e claro, no fluxo de pessoas, impulsionando o turismo, o ecoturismo, as investigações científicas, não é mesmo? Lembre-se que também na questão ambiental, o mundo transfronteiriço, em que poluição não tem fronteira, quer dizer, se eu produzo uma partícula de dióxido de carbono, uma emissão de um poluente qualquer, isso não tem fronteira. Ou seja, os poluentes ganham um caráter também de globalização. Daí, vem uma coisa que eu acho que você deveria destacar nos seus estudos, que é bem bacana, que é, dentro do processo globalizante, o surgimento de corporações, de entidades supranacionais. Destacadamente, para a tua prova, a ONU, a Organização das Nações Unidas, e outras mais, representando o processo globalizante. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, são entidades que acabam gerando essa personificação do processo de globalização. Mas nada se compara ao protagonista do processo globalizante. Sabe qual que é, não é? Você não sabe, anota aí. São as empresas transnacionais. Outrora, nós utilizávamos muito o conceito de multinacional. Não, eu prefiro não utilizar. Concordando com alguns autores, onde a ideia de multinacional dá a ideia de que é de muitas nações, é mais usado para a geopolítica. O correto seria falar transnacionais, as empresas que saem dos seus países e transcendem o limite territorial, rompendo com as fronteiras, se instalando em diversos países do mundo. Ou seja, o Pé é uma grande marca e ela está em grande parte dos países. Ela tomou um caráter globalizado, um caráter globalizante. A produção flexível é globalizante. Principalmente, destaca no momento, pós-Guerra Fria, com o fortalecimento do neoliberalismo, em que os estados perdem o poder de intervenção, eles encolhem, entre aspas, certa maneira, e as corporações ganham esse tamanho gigantesco que nós vemos hoje em dia. Os conglomerados geopolíticos, os conglomerados econômicos, não é? Bom, nessa sopa de mistura desse mix chamado globalização, vale destacar, além do intenso fluxo de mercadorias, bens, serviços, vale lembrar que as pessoas estão em fluxo. E essas pessoas estão se globalizando. E vai lembrar uma coisa interessante. Nem todo mundo no planeta está globalizado. Quer dizer, pensamos então o seguinte, aquele indivíduo que não está conectado à internet, não tem um aparelho celular, não tem um meio de transporte para se locomover pelo mundo todo, tem uma limitação em relação ao processo globalizante. Ou seja, há menos pessoas no processo globalizante do que nós imaginamos. Mas as pessoas que estão nesse fluxo real ou consomem produtos da globalização estão vivenciando um processo conhecido por hibridismo cultural. E aí, para finalizar o nosso papo de hoje, há uma coisa que as provas gostam de cobrar bastante dentro da globalização na parte de geografia, que é esse choque de realidades, esse choque de pessoas que pensam diferente umas das outras. gera uma certa dificuldade de entendimento entre elas, uma certa rejeição. Para esse sentimento de aversão ao estrangeiro, aversão ao outro que veio de fora, damos o nome de xenofobia, que é um carro-chefe dentro da geopolítica. Beleza? Chegou a hora da questão para você ver como é que cai nas provas de vestibular e também cai no Enem, mais ou menos esse tipinho aqui. Essa questão é de São Bernardo do Campo, em 2018, e diz o seguinte. Pega um fragmento de um livro bem interessante, uma bíblia para a parte de globalização, que é do Milton Santos, Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico-Científico-Informacional. É o que ele narra muito o processo de globalização. Diz o fragmento o seguinte. A busca da competitividade, tal como apresentada por seus defensores, governantes, homens de negócios, funcionários internacionais, parece bastar a si mesma. Não necessita de qualquer justificativa ética, como, aliás, qualquer outra forma de violência. A competitividade é um outro nome para a guerra, desta vez a guerra planetária dentro do processo globalizante, conduzida, na prática, pelas multinacionais, ou também chamadas de transnacionais, as chancelarias, a burocracia internacional. E ele diz. O processo ao qual Santos, o Milton Santos, se refere no texto, pode ser assim explicado. Dentro das alternativas propostas, a que mais se encaixa, dentro do que ele propôs, essa competitividade internacional de multinacionais, nós ficamos com a letra D. Olha o que ela diz que é interessante. A globalização tem como característica, além da competição, no caso internacional, a crescente fragilização dos Estados nacionais, que está associada ao processo de neoliberalismo, o enxugamento, o encolhimento do Estado, e o fortalecimento de quem? Das transnacionais, que no caso são as grandes protagonistas, como eu expliquei anteriormente. Essa está fazendo realmente a leitura do que o enunciado propôs no comando de questão. Beleza? Bom, meu irmãozinho, espero que tenham curtido essa aula. Massa o conteúdo. Então, estuda, enfia essa cara no livro, na internet, vai estudar. Vai buscar o seu resultado. Bruno Nômade ficando por aqui. Se você curtiu essa aula, eu sei que você curtiu, deixa o seu like aqui. Se inscreva aqui no canal. Acesse nossos links. Deixe um comentário se você achar interessante. E até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho